Eu sou o arte-educador Arthur Cordeiro. Sou homem branco, tenho nariz médio, os lábios grandes. Meus cabelos são meio pretos, meio grisados. Ela foi desenhista e pintora. É considerada uma das principais artistas modernistas latino-americanas. Nessa videoaula, nós vamos conhecer um pouquinho da vida e da obra de Tarsila do Amaral. Apesar de ser conhecida como a musa do modernismo, Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna em 1922, pois ela estava em Paris estudando pintura. Lá, ela teve contato com as vanguardas europeias. Uma das vanguardas que influenciou grande parte do trabalho de Tarsila do Amaral nesse período foi o cubismo. Nas obras cubistas, os artistas tentavam nos mostrar várias faces de um mesmo objeto ao mesmo tempo, como nesse exemplo que estamos vendo. Uma mulher tanto de frente quanto de perfil. Nesse outro, a investigação do artista foi tão intensa que, na tentativa de mostrar várias faces de um violão ao mesmo tempo, chegou a colar um violão de verdade no quadro. Entre outras coisas, os artistas europeus, como já tinha me referido, foram buscar na arte dos povos originários africanos, inspiração. Conseguimos notar, por exemplo, a influência nas pinturas de Picasso, onde o rosto dos personagens nos lembram máscaras africanas. Ela percebeu que os artistas europeus buscavam na arte dos povos originários da África uma inspiração para os seus trabalhos. Daí, trouxe para o seu estilo não só a estética africana, como mescou elementos dos povos indígenas brasileiros, que os europeus não conheciam. Nessa época, lá em Paris, ela pintou uma das suas obras mais famosas, A Negra. Nesse quadro, Tarsila resgata a memória de sua infância. Vinda de uma família de ex-escravocratas, Tarsila conviveu com Ama de Leite. Amas de Leite são mulheres que amamentavam crianças alheias, filhos, ou seja, filhos de outras pessoas. Normalmente, esse encargo era dado às mulheres escravizadas, que já tinham tido filhos. Podemos questionar nessa imagem um tom de brasilidade que relaciona a situação da história, tanto da autora quanto do próprio país. Assim como Tarsila se alimentou de uma mulher negra e ex-escravizada para crescer, não teriam muitos ex-colonizadores e seus herdeiros conquistado essas fortunas e fazendas, justamente porque se aproveitaram do alimento que vinha do povo africano e, assim, tiraram seu sustento. Enquanto Tarsila pintava quadros como A Negra, quando ela mesma foi se representar, não se pintou com a agressividade do pincel cubista. Observem a diferença, como a pintura de Tarsila no seu autorretrato é com técnica impressionista, uma sutileza na iluminação e nas cores. Percebemos a grande habilidade técnica de pintora que Tarsila tinha. Ela era capaz de pintar em diferentes estilos. O seu próprio retrato não tem estas cores tropicais e que eram ligadas ao Brasil ou brasilidade. Ao contrário, o seu autorretrato tem as cores da bandeira da França. Atividade. Autorretrato. Nessa atividade, nós vamos utilizar uma folha qualquer, pode ser uma folha de caderno ou uma folha em branco, lápis, borracha ou uma canetinha. Eu preferi utilizar canetinha porque aparece melhor no vídeo. Primeiro, vamos anotar coisas que gostamos. No meu caso, eu anotei xadrez, futebol, café e história em quadrinhos. Cada uma dessas coisas vou tentar trazer para o meu desenho. Lembre-se de desenhar o seu rosto utilizando a pose de três quartos. Vou me desenhar no centro do desenho e imagens que lembram as coisas que gosto ao redor de mim. Tarsila volta ao Brasil naquele ano e viaja junto com Oswald de Andrade pelo país. Nessa viagem, ela ilustrou o livro de poesias que foi intitulado Pau Brasil. Logo depois, esse título deu origem ao nome de um movimento. Na verdade, tudo começou com o Manifesto de Andrade. Ele destacava que a cultura brasileira era produto da importação da cultura europeia e convocou todos os artistas a criarem obras exclusivamente brasileiras. Desse jeito, nós passaríamos a exportar a nossa cultura. Depois disso, as obras de Tarsila do Amaral que nós vamos ver agora ficaram conhecidas como pertencendo ao movimento Pau Brasil. Um dos quadros mais conhecidos de Tarsila é Carnaval em Madureira. Em 1924, quando estava aqui no país, ela veio ao Rio de Janeiro e passou o carnaval por aqui. O quadro leva o nome de um bairro, mas não se sabe ao certo se a artista visitou ou não esse lugar. O que se sabe é é que possivelmente a imagem dessa Torre Eiffel que aparece no quadro é a própria representação da artista, uma espécie de autorretrato. Tarsila se via como uma parisiense no meio de toda aquela festa tipicamente brasileira. Outra coisa que também se sabe é que realmente em 1924 teve um carro alegórico circulando em Madureira com o formato da Torre Eiffel. Fica a dúvida, será que no quadro nós temos a torre representando Tarsila num autorretrato? Ou ela apenas representou o que estava vendo? Talvez os dois. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Mais uma vez, em 1926, Tarsila viaja de novo pra França. Lá, ela teve contato com um movimento surrealista. Ao retornar para o Brasil, iniciou um novo período de pintura. Se afastou um pouco das paisagens e cenários urbanos. Ela começou a incorporar o estilo surrealista em sua arte nacionalista. Em 1928, ela deu um presente para seu marido. Tarsila pinta a obra ainda sem título e que foi chamada de Abapuru. O quadro foi dado como presente e o seu título, quem deu, foi Oswald de Andrade. O tema da obra é uma grande figura humana, estilizada, pés enormes, sentada no chão de um lado, com o cacto e o sol. Estava inaugurado o movimento antropofágico. Pés e mãos enormes, cabeça pequena. Seria isso uma representação de que no Brasil o trabalho físico é mais valorizado do que o trabalho intelectual? Ou como nos contou a filha dela, o Abapuru era apenas um autorretrato de Tarsila, só que o espelho estava no chão e distorceu a imagem dos pés para a cabeça. Talvez, essa seja justamente a assinatura particular de Tarsila, a ambiguidade. A torre Eiffel realmente existiu, e realmente pode ser a representação dela, um autorretrato. Em A Negra, o seio pode ser porque ela foi amamentada por uma ama de leite, ou uma distorção cubista, que falava sobre a brasilidade. Em Abapuru, podemos ter um ser mítico, que comem e devoram homens, ou apenas um autorretrato que foi distorcido pelo posicionamento de um espelho. Atividade. Façam a releitura da obra Abapuru com fotografia. Assim como eu, tente você tirar uma selfie numa releitura do Abapuru. Posicione o seu celular no chão. Organize o espaço ao seu redor. Se incline um pouco e tire a foto. Procure usar elementos para representar tanto o cacto quanto o sol. Vejam o meu processo. É bem simples. Agora, olhem como ficou o resultado final. Ficou parecido? E aí, gostaram? Se fizerem o exercício e postarem, publiquem com a hashtag AbapuruRioEducaNaTV. Já em 1929, Tarsila perde a fortuna da família, por conta da crise econômica mundial. Essa crise abriram os olhos de Tarsila. Abriram para questões políticas. Ela vendeu parte de suas obras, um acervo pessoal que tinha, para fazer uma viagem até a União Soviética. Em 1931, ela viajou por diferentes cidades da União Soviética e algumas do leste europeu. A artista exibiu alguns de seus trabalhos e começou realmente a simpatizar com a causa operária. Durante um tempo, a artista pinta quadros com temas sociais. As cores já não são tão vivas como no movimento Pau Brasil, tampouco antropofágico. Quando ela volta ao Brasil, é presa como comunista. A presença dela em algumas reuniões de esquerda fez com que ela fosse enquadrada como inimiga do Estado. Ela faz um dos quadros que se torna uma das maiores representações da classe operária e trabalhadora que temos até hoje no Brasil. A representação da miscigenação da população e a mistura que tornaram São Paulo, já naquela época, polo industrial e econômico do nosso país. Essa obra é Os Operários. Os Operários, de Tarsila Damaral. Vamos observar atentamente as expressões dos rostos que são representadas nessa pintura. Tarsila expressa o sentimento de insatisfação dos operários colocando um por cima do outro olhando diretamente para a câmera de maneira triste. Para aumentar ainda mais o contraste, enquanto os trabalhadores aqui à frente parecem descontentes e cansados, a fábrica parece trabalhar a todo vapor. Essa foi a nossa videoaula para apresentar um pouquinho da história dessa grande artista que foi Tarsila Damaral. Quer conhecer mais sobre o Movimento Pau Brasil, o Movimento Antropofágico? Procure seu professor de arte. Tenho certeza que vocês terão uma boa discussão a respeito disso. Até lá. Nos vemos na próxima videoaula. A orquestra de vozes Meninos do Rio é uma coisa linda de se ver e, claro, de se ouvir. Esse coro infantil que emociona foi criado na década de 1990, com o objetivo de estimular e ampliar a experiência musical e corporal dos alunos. Hoje, a orquestra é composta por aproximadamente 500 jovens, de diferentes idades e segmentos escolares. Todos alunos da rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é André, professor de música e vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelo curto, barba e estou usando uma camisa vermelha. O que acabamos de assistir foi um trecho de uma reportagem sobre a orquestra de vozes Meninos do Rio. Você sabia que não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, existe uma tradição muito forte de canto coral? De repente, você mesmo já deve ter assistido a alguma apresentação em algum lugar. Ou até mesmo participa ou já participou de algum coro. E essa tradição se deve, dentre outras coisas, a uma pessoa muito importante na cultura popular brasileira. Heitor Villalobos. Villalobos foi um grande compositor de música clássica. E mais que isso, ele foi o responsável por usar elementos da música popular brasileira e do nosso folclore em geral, na música erudita. Mas tem outra coisa que faz com que Villalobos seja tão importante para a cultura brasileira. Ele também dedicou parte da sua vida à educação musical. E influenciado pelas experiências que teve na Europa, onde via que a população de lá aprendia música na escola desde cedo, passou a se interessar pelo assunto. Nos anos 30, ele foi convidado a coordenar a educação musical do governo federal, cuja capital na época era o Rio de Janeiro. E ele passou a se dedicar a esse assunto e defendia que a educação musical brasileira deveria ser feita, dentre outros fatores, através do canto coral, pois, segundo ele, a criança deveria aprender a cantar desde cedo, logo que já começasse a falar. Dessa forma, surgiu o canto orfeônico no Brasil. O canto orfeônico é como o canto coral, só que era mais voltado para grandes grupos, pois não era necessário aos seus integrantes possuírem conhecimento profundo de música. Por um tempo, o canto orfeônico passou a ser obrigatório na educação básica brasileira, e assim se espalhou por todo o Brasil. Por isso, é tão comum a prática de canto coletivo do nosso país até hoje, pois, apesar de não ser mais obrigatório, essa maneira de fazer música influenciou muita gente, e isso foi passado de geração em geração. Vamos ouvir mais um exemplo disso com a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, composta por alunos da rede municipal daqui do Rio de Janeiro, cantando uma música do próprio Vila-Lobos, chamada Trenzinho do Caipira. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL